Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais um Bom Dia Notícias. As informações aqui da nossa querida Erechim da região do Alto Uruguai e os destaques da nossa grande região norte do estado a partir de agora para você. Além disso, as últimas informações do estado, do Brasil e do mundo você confere aqui. E no Bom Dia Notícias de hoje você vai ver polícia segue busca por marido que é suspeito de assassinar a esposa em Sertão. E também prisões por tráfico de drogas acontecem em Getúlio Vargas. Servidores do Tribunal de Justiça Gaúcho aderem à greve aqui em Erechim. Esses e outros destaques a partir de agora no Bom Dia Notícias que já está no ar. Boa tarde minha amiga, boa tarde meu amigo. Seja bem-vindo você que está acompanhando o Bom Dia Notícias nesta quarta-feira, Marcão. Meio de semana já estamos chegando por aqui com as notícias da nossa região. Você que está almoçando, está gostoso esse almoço? Está bom arroz e feijão hoje? Fica com a gente porque tem muita informação e você fica bem informado na hora que você vai almoçando aqui com o Bom Dia Notícias. Olha, a gente já começa o nosso telejornal local de hoje falando para você de um caso que assustou a pequena cidade de Sertão, a cerca de 50 quilômetros aqui de Erechim. Olha, um homem é suspeito de assassinar a esposa com um tiro na cabeça. O crime teria sido motivado por uma briga entre o casal. Agora a brigada militar está fazendo buscas para encontrar o suspeito que chegou a ligar para uma filha da vítima com ele e informar que teria cometido o crime. A mulher então foi até o local e viu a cena. Logo depois o homem fugiu. Te liga na reportagem. Desde as primeiras horas da manhã, policiais civis e militares buscam encontrar o homem que matou com um tiro na cabeça, Marilene Beatriz Bernieri, de 60 anos. O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, de 64 anos. O crime aconteceu na noite desta segunda-feira em uma casa na Avenida Fernando Ferrari, na região central de Sertão. A motivação para o crime teria sido um desentendimento entre o casal. Após o assassinato, o homem teria ligado para a filha do casal e confessado o crime. A mulher então foi até o local onde encontrou o pai sentado ao lado de fora da casa e o corpo da mãe no interior da residência. Ela chamou o socorro, mas Marilene, que foi levada para o Hospital São José, não resistiu aos ferimentos. Apesar de dizer que esperaria a polícia, o homem fugiu do local em seguida. Marilene deixa três filhos. Olha, agora a gente sai de Sertão e vai para Getúlio Vargas, porque aconteceram prisões por tráfico de drogas e da Brigada Militar lá no município. Olha, as prisões foram durante a noite desta terça-feira, quando a Brigada Militar efetuava um patrulhamento de rotina, primeiro pelo bairro Cristo Rei, aqui em Erechim, na rua Santa Beatriz. Os policiais tentaram proceder à abordagem de um indivíduo em atitude suspeita em frente a um ponto de tráfico de drogas. O homem tentou fugir, mas foi acompanhado e abordado. Em revista pessoal a ele, os policiais encontraram 12 buchas de cocaína e R$ 89,50 em dinheiro. Na residência, foram localizadas 13 pedras de crack e 50 buchas de cocaína. O homem, que tem 44 anos de idade, foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia de Pronto Entendimento, onde foi ouvido e encaminhado ao presídio de Erechim. Na segunda-feira, a Brigada Militar já havia realizado uma outra prisão por tráfico de drogas, conforme o boletim da Brigada Militar, dessa vez na rua Silvio no Ambrósio, no bairro Progresso. Um homem, já conhecido por traficar entorpecentes, ao tentar ser abordado, tentou fugir, mas acabou sendo preso entre as casas. O rapaz, de 19 anos, os policiais encontraram 9 buchas de cocaína, um carregador e uma pistola 9mm e 18 munições intactas do mesmo calibre. A suspeita é que, durante a funga, ele tenha se desfeito da arma. Ele foi encaminhado para a DPPA, onde foi lavrado seu auto de prisão em flagrante, ouvido e liberado. Já em Getúlio Vargas, na madrugada da quarta-feira, uma guarnição realizava um patrulhamento de rotina pelo bairro Monte Claro, quando, na Rua E, os policiais abordaram um indivíduo que havia visto saído de um ponto de tráfico no local. Em revista pessoal, foram encontrados com ele quatro pedras de crack. Os policiais, então, cercaram e entraram na residência de onde, abordado, havia um homem que tentou fugir do local, mas foi detido. Foram localizadas 115 pedras de crack, uma bucha de cocaína, uma porção e um cigarro de maconha, além de R$ 49,40 em dinheiro. O responsável pelo local, um homem de 48 anos, foi preso, levado para a Delegacia de Polícia Civil e, logo após, conduzido ao presídio estadual de Getúlio Vargas. O usuário foi ouvido, assinou um termo circunstanciado e, logo após, foi liberado. Seguimos com as informações para você e as notícias da nossa região. E você vai ver agora que os servidores do Tribunal de Justiça Gaúcho estão em greve nos fóruns de todo o Estado. Aqui em Erechim, a paralisação começou no dia de ontem. Servidores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entraram em greve na manhã desta terça-feira em um protesto contra o Projeto de Lei 93 de 2017, que tramita na Assembleia Legislativa e extingue os cargos de oficial escrevente e substitui-os pelo cargo de técnico-judiciário. Na comarca de Erechim, que possui aproximadamente 53 oficiais escreventes, houve uma adesão da paralisação. De acordo com representantes da categoria, 3,4 mil oficiais escreventes ficarão no limbo funcional, Além disso, os servidores reclamam que estão há cinco anos sem reposição da inflação na questão salarial. Conforme o Sindicato dos Servidores na Justiça do Estado, o Sindijus RS, os oficiais escreventes correspondem hoje a 60% da força de trabalho nativa da Justiça e são quem efetivamente atende a população nos cartórios. O movimento também está respeitando o limite mínimo de 30% do efetivo em atividade por comarca, conforme determina a jurisprudência majoritária. Olha, o câncer é uma das doenças mais tristes e complicadas na vida de muitas pessoas. Ainda quando se fala em criança, a situação fica ainda mais complicada. Em Porto Alegre, um trabalho está sendo feito por voluntários e está levando a magia da pintura e dos desenhos até os pacientes que precisam passar pelas hemodiálises. Veja a informação agora na reportagem especial da TVE. Três vezes por semana, a Tainá vem até o Hospital de Clínicas. Uma condição genética faz com que ela precise de hemodiálise. O processo dura três horas e meia. E agora, esse tempo parece passar mais rápido enquanto ela pinta os desenhos. Me sentou livre para desenhar. Aquilo ali é uma flor. A minha amiga me ajudou a pintar. E meu pai me deu as cores. Então, eu estou aí. Há pouco mais de um ano, o Serviço de Educação Física e Terapia Ocupacional do Clínicas trouxe a ideia da pintura para os pacientes. E o clima por ali mudou. Uma das coisas mais legais também, que eu acho, foi a percepção de mudança com a equipe também. De falar de outras coisas. De trazer essas cores para cá. Outra possibilidade de olhar sobre o cuidado. Até a relação dos pacientes mostrarem. Do pessoal ficar curioso sobre o que está acontecendo ali. Para a dona Nair, a pintura chegou para ficar. Eu chego em casa, ali, tarde. Eu descanso, almoço, descanso. Aí, eu tiro a tarde para fazer essas pinturas. Agora, eu fico bem mais tranquila, bem calma, sabe? A pintura ali. Quase sempre eu tenho desenho em casa. Cerca de 50 pessoas por dia vão até o Hospital de Clínicas para fazer hemodiálise. Quem costuma pintar fez parte até de uma amostra no último final de semana. Alguns dos desenhos ainda ficaram em exposição no setor. A iniciativa simples da Angélica tem grande resultado. O processo da exposição foi muito legal. Porque é vir para o hospital, para uma outra atividade que não seja hemodiálise. Vir para ver algo que eles produziram. De poder mostrar outras coisas, outra potencialidade para além da questão da doença renal. Porque isso é uma parte da vida dessas pessoas. Que eu tenho que ter um cuidado e não... Meu Deus, tem muitas outras coisas. Tem muita vida aí, muita possibilidade. E poder, com uma ação simples, poder abrir essa porta e estimular para que possam descobrir outras coisas a partir daí. Bom, ontem, para você que acompanhou o Bom Dia Notícias, você viu aí a quantidade de acidentes de trânsito no último feriadão aqui na nossa região do Alto Uruguai. Praticamente todas as grandes cidades da região registraram acidentes aí de maiores proporções com vítimas. Aqui em Erechim, inclusive, teve uma pessoa que acabou perdendo a vida. Baseado nisso, o governo do estado criou uma escola do trânsito aí. Que vai levar informação aos jovens nas escolas de como é importante, quando eles começarem a virar motoristas, de terem mais atenção e cuidado. Te liga. Nesta quarta-feira, foi dada a largada para a Semana Nacional de Trânsito. Está lá no artigo 74 do Código de Trânsito. A educação. No evento que aconteceu no Palácio Piratini, o governador Eduardo Leite assinou o decreto que cria a primeira escola pública de trânsito do estado. Uma parceria do governo gaúcho com o Detran RS. Estamos criando uma estrutura para fazer todo o processo de ensinamento, de educação, de conscientização no trânsito. Muito focado nas crianças e nos jovens, que são aqueles que nós queremos moldar corretamente para o futuro, mas também que atuem nas suas próprias famílias como grandes apoiadores de transformação no trânsito. Beber e dirigir, além de ser infração a lei, leva o cidadão ao risco de matar ou morrer. Essas crianças vão lembrar o pai quando ele beber, não dirija. A escola pública de trânsito terá uma sede física em Porto Alegre. E irá funcionar a partir do ano que vem, quando começarem as aulas nas instituições de ensino. Os funcionários dessa escola serão os nossos colaboradores, que já temos no Detran uma equipe técnica muito capacitada de pedagogas, para que essa escola realmente seja uma escola de vida para os gaúchos. No primeiro semestre, o Rio Grande do Sul teve queda de 7% no número de mortes no trânsito, com 806 casos. Nos primeiros seis meses do ano passado, foram 865 mortes. Mesmo com a diminuição, os índices em todo o Brasil ainda são altos, cerca de 40 mil mortes anualmente. Na cerimônia, o governador recebeu uma camiseta do movimento Empatia, Você no Lugar do Outro. A iniciativa do Detran e do Governo do Estado irá promover, através de vídeos e campanhas publicitárias, a cultura do bem no trânsito gaúcho. Nós queremos que as pessoas se coloquem no lugar do outro, porque colocar-se no lugar do outro gera solidariedade, gentileza, mudança de comportamento para tratarmos os outros como queríamos ser tratados. Em última análise, um gesto de amor ao próximo, né? Muito bem, agora tem um recado importante para você. Está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel? A Solar Imóveis é imobiliário de confiança e qualidade. E tem sempre as melhores opções para você que é uma casa maior, um apartamento com mais espaço, ou está procurando o local ideal para colocar a sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Todas as opções você encontra na Solar Imóveis. Visite agora mesmo a Solar na vinda 7 de setembro, pertinho da Caixa Econômica da Sete. Passa lá, conversa com o Sérgio e confere as ofertas. Ou então, acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Aqui no site da Solar Imóveis, você vê as fotos dos imóveis, as condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você vai precisar saber na hora de comprar, vender ou alugar no imóvel. Também, a Solar atende você pela central de atendimento, que é o 543-519-8630. 543-519-8630, lá você tira todas as suas dúvidas diretamente com o pessoal da Solar. Tá bom? Não pense duas vezes. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Muito bem, vamos agora com o comentário do jornalista Rodrigo Finardi e os destaques da coluna Pentefino. Boa tarde, Finardi. Boa tarde, Ano. Como é que está? Tudo tranquilo. Olha, e o tema da sua coluna principal hoje é Erechim e revogação de licitação por negligência da subcomissão técnica. Olha, nove meses que foi aberto o edital, lá em dezembro do ano passado, para ser aberto em janeiro, da agência de publicidade. E acabou não saindo razões contra razões, tinha seis agências participando. E chegou um momento, agora semana passada, não, dia 13, dia 13, a comissão permanente de licitações revogou. Revogou essa licitação assinada pelo prefeito Luiz Schmidt, onde disse que houve negra de subcomissão técnica. São análises que fazem técnicas, às vezes as pessoas, qualquer pessoa que não são preparadas para isso. Não é obrigação dela saber. Então, passa a ter culpa a outras pessoas também. Nesse caso, aí, no último dia 19, depois foi postado na segunda-feira, no site da prefeitura, que a empresa que ganhou a licitação, a JS Max Porto Alegre, disse que uma revogação, anulação da licitação, somente após a última fase concorrencial, no mínimo, tem o potencial de levantar suspeita. Mas diz que não está afirmando que houve com o Luiz, entendeu? Então, é uma coisa aí, ficaram aí um ano, para lançar o digital, mais um ano, e elas alegam a questão da administração pública, que isso se gastou muito. Uma licitação custa dinheiro para você fazer, preparar, buscar parâmetros, tudo. Dinheiro e tempo. Então, é um caso aí, a prefeitura vai acabar os quatro anos sem a imagínia de publicidade. Muito bem. Olha, tem mais destaques para quem está ligado com a gente na Conda Pente Fino, Cidadania elege executivo aqui em Erechim. É partido político, Cidadania? É, todos os partidos estão tirando partido como se culpa fossem os partidos, né? São as pessoas. Mas não é o caso aqui, né? O Erisson Test, o Magrão, ele foi eleito, então, presidente do PPS, o antigo PPS, que agora se chama Cidadania. E como primeiro vice-presidente do Luiz Antônio Zamboni. E está aí uma parte da direção aí na foto, que agora, que eles têm um suprêmio de vereador hoje, né, aqui em Erechim, o PPS. Muito bem. E a restauração do prédio do Antigos Correios é possível? É possível, porque ontem esteve o superintendente da empresa, falando com o prefeito Schmidt, o Bruno Sequeira de Moura Pinheiro, assessor de imprensa e mais o chefe local. Ele vai se fazer um levantamento, ver quanto custa para reformar e, se for viável, o prédio pode voltar a funcionar ali e fazer um restauro. Na verdade, é um restauro, né? Porque é um lugar de lixo, abandonado há anos, com rato, sujeito para todos os lados, usuário de droga. Tudo imagina o que aconteceu nesse prédio, né? E fica do lado, da prefeitura, no centro da cidade. No centro, uma área. Até estranho, porque, olha, ela foi recentemente, foi colocada a leilão neste ano. E, pelo jeito, já que estão aqui, não conseguiram vender, né? Pelo preço que eles querem. Muito bem. Vamos continuar acompanhando. Bom, e ontem nós falávamos sobre isso, a questão da transbrasiliana e de outros assuntos importantes lá em Brasília, em busca de emendas, mas dessa vez para o Santa e os municípios sem asfalto. É, mas é, mas é, mas é, mas é, automaticamente também é transbrasiliana, tu entende? Só que é uma federal e os sem asfalto são os estaduais. Ontem estava lá, além do secretário de saúde, Edithinho Dércio Ndemac, do diretor executivo do Santa, o Hélio Bianchi, o vice-prefeito Lando, o prefeito do Rio Azul, o Marcelo Arruda, que também é vice-presidente da Farsul, né? O outro, o Mário Seron, estava representando a Mal, que o Juliano Busuanardi, o presidente, não pôde ir. Então eles falaram ontem, numa reunião final do dia, na bancada gaúcha, que estavam todos os municípios gaúchos tentando fazer lobby nos seus políticos para tentar ver para quem vai receber essas emendas, entende? Então é uma coisa graúda. E o Cherini, que é o coordenador da bancada, o deputado federal, ele disse que vai sim priorizar, mas ele falou ano passado também, né? Esperamos que esse ano ele consiga colocar um pouco de dinheiro no santo para começar a obra do complexo. O Saúde, eles são meio obrigados a dar umas emendas, né? Sim, 50% dos valores das emendas impositivas têm que ser Saúde. Só que tu tem todo o Estado pedindo. Tu tem outros com representantes políticos com força, tu tem uma Santa Casa de Porto Alegre, tu tem hospitais de Santa Maria, tu tem hospitais de Pós-Fundo que recebem muito dinheiro, de Caxias, de São Leopoldo. E ele xinga a sua parca, a representação política, fica com parca dos recursos. Essa ideia de juntar três regiões, que começou para o Antônio Santar o Paparico, para tentar mobilizar esses 94 municípios, pode ser uma boa ideia. Pode ser uma boa ideia, mas vamos ver. Na prática, eles também estavam lá no Paparico ontem. Vamos ver se na prática isso acontece. Olha, mais de 2,5 milhões em novos asfaltos no Distrito Industrial. Saiu essa semana, então, um edital. Eles vão asfaltar Irã Sampaio, a Salomão Iospi, a Alberto Parente e a Germana do Cláudio Knap. É a principal erro do Distrito. Isso aqui é uma foto que eu fiz, olha, em julho, como que estava ruim lá, né? E eu fiz um apelo para os empresários que... Lá o tráfego é pesado, eles que geram a maior parte de imposto para o município, e o município não dá atenção para aquela área. Se é um desabafo, que bom, está aí. Eu acho que o jornal fez a sua parte, mostrou os problemas, e hoje a prefeitura vai atender. Não que seja por causa do jornal, mas é importante fazer esse tipo de cobrança, que é pelo bem do desenvolvimento de uma cidade. Muito bem. Está aí os destaques da coluna Pentefinho de hoje, a mais lida do empréstimo digital, e amanhã, Finaj. Amanhã, hoje, final do dia, temos a apresentação do relatório do segundo quadrimestre. Vamos ver quanto o destino tem em caixa, quanto arrecadou, quanto gastou, quanto é o Fundeb, quais as principais receitas. Matéria de números, que eu acho que é importante nós saber aonde está indo o dinheiro, que é de todos nós, né? Muito bem. Obrigado, Finaj. Até a próxima. Até a próxima. Gente, capro intervalo. Bom dia, notícias. Volta já. Cartão Saúde Santa Mônica. Um novo jeito de cuidar de você. Agora você terá acesso ao que há de melhor em tecnologia e atendimento em saúde. Tudo com preços acessíveis. Descontos de até 50% em consultas. Valores diferenciados em internação hospitalar. Exames especializados e muito mais. Pense no seu bem-estar. Solicite informações. Cartão Saúde Santa Mônica. Benefícios para toda a família. Santa Mônica. Santa Mônica mais que um hospital, um complexo de saúde. Nós vamos sacudir o Rio Grande do Sul. Ei, jovem. Você quer uma mudança de vida? Quer aprender mais sobre vida pessoal, espiritual e relacionamentos? Então anota na tua agenda os dias 18, 19 e 20 de outubro. A UP Conferência está chegando para dar um UP em sua vida. Serão 16 ministrações em 3 dias. E vale lembrar que a Conferência não é apenas para o público evangélico, mas sim para todo aquele que crê ou tem interesse de conhecer mais sobre Deus. Confere quem vai estar aqui. Pastor Gilmar Fiúza, Leandro Vieira, Rafael Belo e Guilherme Batista. E no louvor, João Tedesco, o grupo de louvor da UMADE e Isaías Saad e Banda. Oh, impressionante, infinito, salvo amor de Deus. Oh, que deixa às 99 só pra me encontrar. O evento vai acontecer no CTG Galpão Campeiro e será acessível a Libras. A inscrição é pelo Instagram da UP. Segue lá pra ficar por dentro de tudo que está acontecendo. E aí, surgiu alguma dúvida? É só entrar em contato com a gente. A cobertura oficial do evento está a cargo do grupo Bom Dia de Comunicação. Você não vai querer perder. Te encontro na UP. Venha conhecer o novo espaço da Móveis São João, em Erechim. Estamos em um novo endereço. Mas nossa tradição de mais de 50 anos em móveis planejados, sob medida e estofados de fabricação própria, segue com a mesma qualidade, eficiência e durabilidade. Venha conhecer nossa nova loja. Um novo ambiente moderno e mais prático para lhe atender. Móveis São João, rua Nelson Heller, 537 Loja 2, centro de Erechim, próximo ao supermercado Caetá. Saiba como acessar o Jornal Bom Dia Digital no seu celular e ler a versão diária. Acesse a loja de seu celular. Na barra de pesquisa, digite Jornal Bom Dia. Clique na imagem do jornal. Clique em Instalar e aguarde. Após instalar, clique em Abrir. Você então poderá adquirir a edição à bolsa, clicando em Mais detalhes. Clique em Comprar abaixo de Não é assinante. Essa tela irá aparecer. Clique em Continuar. Escolha a forma de pagamento. Após a aprovação, clique em Baixar e leia o seu Jornal Bom Dia Digital diariamente. A 10 Eletricidade inaugurou uma nova loja em Erechim. Um amplo espaço onde você vai encontrar artigos de ferragens, ferramentas, utilidades, iluminação, materiais hidráulicos e elétricos. Além de tudo o que você precisa nos sistemas de energia solar. Venha conhecer a nova loja da 10 Eletricidade. O Itália 1119. Em 5 décadas, muita coisa mudou. Percorremos uma longa jornada sempre buscando o melhor para o nosso associado. Distribuímos e geramos mais que energia. Fornecemos conquistas. Entregamos mais que internet. Aproximamos gerações. Em 2019, completamos 50 anos de fundação com a certeza de que só temos a agradecer. Pelas conquistas, pelas lutas, pelo nosso futuro. Crearal. 50 anos de energia para melhorar a vida. É urgente. Isso aconteceu mesmo. É tudo coisa daqueles atores. Isso vai parar na justiça. Funcionaram lá de dentro e disse que tudo será na justiça. Eles vão falar lá de dentro e diz que tudo será na justiça. Eles vão falar lá de dentro e diz que tudo será na justiça. A gente vai ter a oportunidade. A gente vai entrar nessa. As fake news existem para te confundir e em tempos de redes sociais. Uma mentira não precisa ser contada mil vezes para se tornar verdade. Basta uma. Não deixe as mentiras das fake news existirem. Não repasse nada sem antes verificar a fonte. Avalie a informação, confira a data, não confie em números desconhecidos. E procure quem escreveu. Fake news são venenos a cada clique. Fake news, nem por uma vez. Faça a sua parte, não compartilhe. De 14 a 17 de novembro, vem aí a Expo Barão 2019. Além de grandes negócios, grandes shows espero por você. Quinta, dia 14, na Iara de Vido. Vão superar uma mulher real. Essas perigades de internet que todo mundo mordeu. Quer trair, cê trai com uma mais bonita. Sexta, dia 15, show com o Bojota. Eu pensei que eu não tava bem. Logo em seguida ela vem e faz melhorar. Oh, meu Deus, eu quero me entregar também. Porque ela me faz tão bem. A vida é uma coleção de saudades. O que eu posso dizer? Mexendo na minha coleção. Hoje eu lembrei de você. E pela primeira vez no Alto Uruguai. Sábado, dia 16, grande show com o Eduardo Costa. Quando a paixão não dá certo. Não há por que me culpar. Eu não me permito chorar. Já não vai adiantar. E recomeço do nada. Sem regras. Constacina mexendo a cintura. Dança comigo, dança comigo. Constacina mexendo a cintura. Dança comigo, dança comigo. Vamos brincar de vestidinha. Brincar de fazer amor. Canal do Miro, dia 17. Grupo Gordiona. Apoio Prefeitura Municipal, Barão de Cotegipe. Realização Palmeiras Futebol Clube, Barão de Cotegipe. Um, dois, três. Agora em Erechim são três unidades do Supermercado Querência. Venha visitar nossa nova loja no bairro Jabuticabal. Já estamos esperando você. Supermercado Querência. Agora com três unidades em Erechim. Uma no centro da cidade. A outra no bairro Aldarioli. E agora no bairro Jabuticabal. Soma. Ato ou efeito de combinar. A reunião de partes que formam um todo. Uma totalidade. Para Aurora Alimentos, a soma é o que nos fortalece há 50 anos. A soma do campo e da indústria. A soma de pessoas determinadas. Afinal, somos mais de 100 mil famílias que diariamente levam à mesa dos brasileiros alimentos de excelência. Essa é a história da Aurora. A história de todos nós. Uma prova de que cooperar dá resultado quando pessoas vêm antes dos números. Quando gente conta mais que tudo. Ontem, hoje e no futuro. Somar carinho, dedicação e respeito resulta sempre numa grande história de amor. Aurora 50 anos. A soma de todos nós. Mais que um hospital, o Santa Mônica é um complexo de saúde. É referência em saúde na região. Com foco na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. Com uma estrutura moderna, tecnologia equiparada aos melhores centros do país e com profissionais qualificados. O serviço de hotelaria é um dos grandes diferenciais do Santa Mônica Hospital e o centro cirúrgico moderno com conceito inovador. Santa Mônica Hospital. A busca da excelência no atendimento a você. Na Rua Itália, em Erechim. Fone 3522 0500. Internet para jogos. Crerá o Telecom. Para redes sociais. Crerá o Telecom. Para estudar. Crerá o Telecom. Para trabalhar. Crerá o Telecom. Para se divertir. Crerá o Telecom. Para os negócios. Crerá o Telecom. Para a família. Crerá o Telecom. A internet para o que você precisar. Crerá o Telecom. Lojas em Erechim, Getúlio Vargas, Sananduva e também agentes autorizados em toda a região. Aratiba 64 anos apresenta. Expo Hora 2019. Expo Hora 2019. Mais de 100 expositores da indústria e comércio. Novo pavilhão da agricultura familiar, orgânicos e agroindústrias. Agro, implementos e máquinas agrícolas. Diversificada exposição de animais e mais grandes shows nacionais com entrada gratuita. Dia 4 às 21 horas, Paraná. Você tem outra cama onde dormir, não precisa ser atriz dessa maneira. Dia 6 às 15 horas, Thomas Machado. Dia 6 às 18 horas, Os Monacas. Dia 6 às 20 horas, Marcos e Berluti. E dia 5 às 22 e 30, Michel Pelot. Trigésima segunda expoara. Realização, Prefeitura de Aratiba. Patrocínio Elevita, Sicredi, Cressol, Alfa, Copérdia, Banrisul, Caixa, Creral e Água Limpa Poços Artesianos. Apoio Câmara de Vereadores, Inspetoria Veterinária, Acia, Emater, Sutraf e Mocena Produções e Eventos. Previsão do Tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Muito bem, voltamos no nosso intervalo. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. Você que nos acompanha ao meio-dia, ao vivo, aqui nos estúdios da TV Bom Dia, direitinho para toda a grande região do Alto Uruguai e pela internet, para você que nos acompanha em todas as partes do mundo, do Brasil, fica sempre bem informado com o que acontece aqui na nossa terra. E nós vamos agora para a edição Impresse Digital do Bom Dia desta quarta-feira. Olha, está na capa um desacordo comercial entre clientes e empresa que acaba na polícia. Uma reportagem especial e exclusiva da TV Bom Dia sobre um caso no desacordo de uma empresa e de clientes aqui em Derechim. A empresa estaria comprando veículos aí e não fazendo pagamento. E agora as pessoas estão preocupadas, porque a maioria desses veículos já foi vendido para terceiros, hein? Situação complicada essa. Nós temos mais destaques para você que está nos acompanhando. Na página 2, você vê a Cunapetifino. E na 3, o Bolsonaro. Uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade, hein, Igor Miller? Bom, tem mais destaques para quem está acompanhando a gente. A opinião dos nossos leitores. E na 5, o Erechim, parceria para reduzir infecções hospitalares. Na página 6 de hoje, você vê mais opinião dos leitores. E na 7, o Patrimônio Natural. É preciso compreender a importância e os benefícios da árvore, hein? Olha só, essa é a Semana da Árvore, Marcão. Você sabia? Semana da Árvore, hein? Tem o Dia da Árvore, não tem? Também, Igor Miller? Eu acho que essa semana também é o Dia da Árvore. Olha, hoje é dia dos pets. O Igor Miller está esperando hoje, excepcionalmente, o seu comentário aqui acompanhando, que é na sequência. Igor, você tem o seu pet ou não tem pet? Você tem o seu pet? Como é que você chama o seu pet? Fala aí, meu amor. Cartola? É um gato ou é um cachorro isso aí? É um pastor alemão. Ô, louco, bicho. Então fica ligado aqui, ó, nesse caderno, porque os sete erros que os donos dos cachorros cometem na hora do passeio. E você, como tem um pastor alemão, rapaz, fica ligado aí, ó. Sete erros. Tá aqui a reportagem especial do Bom Dia, tá na capa, o desacordo comercial entre clientes. Educação Olímpica e estudantes na URI representam o Brasil em evento na França e na ONZ. Comitiva da Educação da Chama Crioula recebe medalha mérito legislativo. No Roda Motor, para os motoristas, a importância de trocar o óleo do carro na data correta. E na economia, como o Turista 4.0 impacta o negócio das empresas do setor de viagens. Nós temos os classificados do Bom Dia, as variedades. E na região, Maximiliano de Almeida aborda a realização do Censo Demográfico do IBGE 2020. Destaques ainda do Cicredo Unistados, que lança um novo filme institucional. Na página 22, você vê os destaques da segurança, entre eles, a creve dos servidores do Tribunal de Justiça, que também chegou aqui em Erechim. O esporte é daqui a pouquinho, porque agora você fica com o comentário do Igor Miller aqui na TV Bom Dia. Te liga! Eu vou pegar esse gancho hoje, enfim, tivemos o depoimento, o discurso do presidente na ONU, que cabe um olhar aí mais criterioso, enfim, acompanhar seus detalhes, mas não vou entrar no mérito do discurso dele. Vou falar de um artigo que saiu hoje no jornal, escrito pelo engenheiro florestal Roberto Ferron, que é excelente, traz uma série de informações sobre a realidade das florestas no país. E um ponto que eu achei muito interessante, entre muitos números que ele coloca ali, o tamanho de área e toda a riqueza, a diversidade, faz um resgate cultural, falando que a árvore está intimamente ligada ao desenvolvimento do ser humano, da sociedade, e que ela acompanha aí, desde o nascimento, a morte. Quer dizer, a árvore, a madeira em si é um patrimônio e ela é muito utilizada pela sociedade, foi, continua sendo e vai ser utilizada para produzir riqueza, comida, enfim, para a vida se fazer. E um dado interessante é que ele disse que a floresta Amazônia ainda é vista como um empecilho ao desenvolvimento do país e reduzida aí a sua possibilidade a muito poucas formas de se aproveitar toda essa biodiversidade. Quer dizer, é um patrimônio muito rico que não é aproveitado. E como ele poderia ser aproveitado é justamente naquilo que ela tem toda aquela união de árvores, enfim, de plantas de vida, chamada biodiversidade, e isso poderia fomentar aí uma série de outras cadeias. E não simplesmente também abrindo-se espaço aí para a cultura da soja ou a criação de gado. Quer dizer, a floresta Amazônica é muito maior. As florestas, de modo geral, elas podem oferecer ainda muito mais opções de desenvolvimento. E eu acho que é isso que é importante ser ressaltado. E por isso precisam ser preservadas e exploradas de uma maneira diferente. Então, não pode-se reduzir essa discussão a simplesmente dizer que é nosso. Não é essa a questão. Sim, está no território brasileiro. Mas o que se fazer com isso? Que rumo se dará para esse patrimônio? Simplesmente derrubar ele não vai resolver, não vai gerar novas perspectivas de desenvolvimento relacionadas àquilo. Muito remédio pode sair dali. E é isso que eu estou dizendo. Quer dizer, muita essência, talvez cura de doenças. Enfim, a gente não sabe se não se explorar de uma maneira diferente, se não se pesquisar, se não se investir em pesquisa. E quem que vai fazer esse investimento em pesquisa? Pode ser o governo, pode ser empresas privadas, pode ser empresas que o governo vai... Mas enfim, quem está fazendo isso? O mundo já entendeu o patrimônio e o valor da floresta, da biodiversidade das florestas. Mas o Brasil, entendeu? A sociedade brasileira compreende o que tem ali. Acho que esse é um ponto a ser trabalhado principalmente pelo próprio Brasil. Não adianta falar em soberania se você simplesmente destrói o teu patrimônio. Isso não é ser soberano. Isso é só jogar palavras ao vento. Enquanto que, na verdade, envolve uma série de outras ações e uma delas é justamente preservar a riqueza natural. E uma delas é a floresta, as florestas e a floresta amazônica. É isso aí. Muito bem, gente. Vamos falar de esporte agora com a Caliandra Alves Dias. Boa tarde, Caliandra. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, pessoal. Muito bem. Vamos começar falando do Internacional. Tem jogo diante do Flamengo no Maracanã. Isso mesmo. E o Inter, Leandro, busca a sua quinta vitória consecutiva e a segunda vitória fora de casa também consecutiva. O Inter, que na semana passada venceu o Atlético Mineiro no fim do primeiro turno da competição, agora enfrenta o Flamengo e tem a difícil missão de enfrentar os cariocas. O jogo é hoje, às 21h30, lá no Maracanã. E aí, em relação aos desfalques, nós comentamos em relação ao Rafael Sobbs e também o D'Alessandro, os dois jogadores já vão ser peças alternativas para o Adair Helman e talvez possam estar em campo. Outro desfalque que ainda não tem data prevista para retornar é o Dourado, que segue em relação ao seu tratamento. Bom, sul-americano tem representante do Alto Uruguai? Tem o Tiago Pérez, foi selecionado aí para participar dessa competição sul-americana, que vai ser realizado só em abril do ano passado, Leandro, lá... Do ano que vem. É, do ano que vem, né, lá em Ubatuba. Então, assim, ele foi selecionado e olha, Leandro, coragem para participar, porque são três dias de competição, tem corrida, tem ciclismo, tem natação. O Tiago, que é conhecido por participar desses esportes radicais e por estar sempre buscando um desafio diferente na sua carreira, vai ter aí também ano que vem essa competição. E nós também, por falar em competição, tem competição de Karatê aqui em Erechim? Tem, porque a Cris Babins, que vai estar aí, a escola de Karatê dela, vai estar aí realizando uma competição que vai acontecer no fim de semana, lá no Ginásio da Uri. Então, você que quer participar, tem até hoje para realizar as inscrições. Muito bem, na página 24 nós temos destaques da velocidade. Isso, porque já no próximo mês vai ter aqui uma etapa do gaúcho do Rali de Irregularidade, no dia 5 de outubro. Então, aqui nós trouxemos informações em relação à competição. E hoje, Leandro, já tem também uma aula preparatória em relação a isso. Então, você é apaixonado por rali, por velocidade, pode estar lendo aqui a matéria e conferir também como pode se inscrever, porque essa etapa, Leandro, também vai comemorar os 55 anos do Erechim Auto Esporte Clube. Então, aí vai ter janta especial para os pilotos e também para quem for poder conferir a etapa. Liga Nacional de Futsal, o Atlântico se prepara para o Pato. E serão o quê? Serão dois jogos, um já nesse fim de semana, né? Isso, serão dois jogos. Então, assim, como o Atlântico fechou em nono colocado na LNF, o primeiro jogo vai ser aqui no Caldeirão do Galo. O Atlântico, Leandro, que nas últimas rodadas buscou o G8 da competição para que a partida decisiva acontecesse no Caldeirão do Galo. Infelizmente, não conseguiu por causa da derrota diante do Corinthians. Um empate, uma vitória, colocaria o Atlântico na oitava colocação. Então, já nesse fim de semana, tem esse jogo importantíssimo do Atlântico. É importante a torcida comparecer no Caldeirão do Galo. E temos também, Leandro, como nós comentamos ontem, os ingressos antecipados promocionais para os torcedores. Então, quem comprar antes do jogo de sábado vai estar pagando R$ 25. E lembrando também que tem aí em relação ao torcedor Master Galo, que você compra produtos aí das marcas que patrocina o Atlântico. E depois você pode ir trocando aí por ingressos para a partida. Muito bem. São esses os taxas de hoje? São esses e voltamos. Ah, lembrando que amanhã tem jogo do Grêmio, né? Nós vamos trazer toda a preparação aí dos gramistas que vão enfrentar o Havaí lá na Arena do Grêmio. E é um pouquinho difícil, né, Leandro, para o Grêmio enfrentar essas equipes que estão lá no Z4 da competição. Porque tanto o Inter quanto o Grêmio tem aí esses resquícios aí e esses históricos de acabar perdendo para essas equipes. Muito bem. Obrigado, Cleana. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Gente, está chegando agora a previsão do tempo. Veja como fica o clima ainda no dia de hoje. Te liga. Um sistema de alta pressão atmosférica que está em alto mar na altura da costa da região sul do país ainda inibe a formação de nuvens carregadas em grande parte da região no decorrer desta quarta-feira. Mas os ventos frios e úmidos que sopram na borda desse sistema ainda aumentam as condições para chuva em várias áreas do estado do Paraná. E além disso, nesta quarta-feira, uma mudança na circulação dos ventos vai estimular a formação de nuvens muito carregadas em todo o interior do estado. Em grande parte do estado, inclusive na região de Curitiba, no Vale do Itajaí e também em Florianópolis, as áreas de instabilidade devem apenas provocar chuva fraca. Mas na região do norte do estado, inclusive na região de Londrina, há risco para temporais que devem acontecer a qualquer hora do dia. Muita nebulosidade sobre o oeste sul catarinense, nas serras gaúcha catarinense e também no extremo norte do estado do Rio Grande do Sul. Nas outras áreas, inclusive em Porto Alegre, dia de sol com poucas nuvens, as temperaturas começam a subir um pouco com relação aos últimos dias e não há chance de chover. A mínima prevista em Porto Alegre, nesta quarta-feira, de 12, a máxima chega aos 25 graus e em Floripa, a mínima de 16 e a temperatura máxima à tarde chega aos 21 graus. Previsão do tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Muito bem, gente. Agora está chegando o quadro Bom Dia Entrevista. E no Bom Dia Entrevista de hoje, você vai rever uma entrevista com o advogado Daniel Domingues para falar sobre trânsito. Algumas dúvidas aí principais sobre como as pessoas podem se prevenir na hora de transferir um veículo, máquinas agrícolas e outros assuntos importantes para você, motorista. Reveja junto comigo a partir de agora. E o Bom Dia Entrevista de hoje é em especial a Semana Nacional do Trânsito. Quando você fala nesse assunto, muitas dúvidas surgem nos motoristas e também até quem não é motorista. Para esclarecer algumas dessas dúvidas, hoje eu recebo aqui nos estúdios da TV Bom Dia o advogado especialista em direito de trânsito, Daniel Domingues. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor. É um prazer estar recebendo o senhor aqui. Boa noite. Boa noite. É uma honra esse convite. E já, antemão, já quero esclarecer que os pontos que eu vou abordar, que eu vou procurar abordar, é para fins de orientação apenas, divulgação de informações que podem vir a guarnecer e daqui a pouco orientar realmente o condutor em função dessa grande massa que tem se divulgado e chegado até os condutores. Porque quando ele passa por determinada situação, nessa matéria, infelizmente, tem muitos aproveitadores. Vamos botar, entre aspas, até estereonatários que estão se aproveitando dessas situações e lesando os condutores. Então, daqui a pouco eu vou falar desse tema, abordar esse tema. Bom, eu começo já questionando para o senhor um caso que está acontecendo muito, que vem se chamando de multas virtuais. Muitas pessoas estão recebendo esse tipo de multa. O que é isso, doutor? O que acontece? Em função da nova deliberação do DETRAN, que foi a 163, depois foi recepcionada pela 729 do CONTRAN, ela veio a deferir as chamadas multas virtuais. O que seria a multa virtual? O proprietário do veículo, ou melhor, o possuidor do veículo tem um veículo e acaba colocando esse veículo no nome de uma pessoa que não tem CNH, ou daqui a pouco essa pessoa está com a CNH suspensa, ou também em nome de pessoa jurídica. Acontece que se esse veículo é multado, você tem os 15 dias a partir da notificação para identificar o condutor, certo? E a partir do momento que você não faz a identificação do condutor, o sistema do DETRAN acaba fazendo a leitura de que aquela pessoa que está sem CNH estava dirigindo e acaba gerando uma infração por dirigir sem CNH. Ou acaba gerando uma infração por dirigir com a CNH suspensa, que gera a cassação de dois anos. Ou a multa por não identificar o condutor em função de ser personalidade jurídica. Então, muito cuidado com as pessoas que têm veículos em nome de terceiros que não têm CNH, enfim, porque aquele prazo é decadencial de 15 dias e tem que ser identificado o condutor, sob pena de nova infração. Porque aí o pessoal acaba recebendo uma infração que diz lá, 15 horas, Porto Alegre, e acaba pensando, pô, mas eu nunca fui a Porto Alegre, o que está acontecendo? Não, é porque você não identificou o condutor e isso gera uma penalidade. Então, muito cuidado nessa situação, tá? De quanto até quanto pode ser o valor dessa multa? Varia de contor para contor, mas como é que funciona? É, na questão de personalidade jurídica, ela tem a multa agravada, né? Então, ela tem um multiplicador. Então, depende da infração que vai ser aplicado o valor. Agora, na questão de se o veículo está no nome de uma pessoa que não tem CNH, é uma multa de 880 por dirigir sem CNH. E se a multa, se o carro estiver numa pessoa que está com a CNH suspensa, que o letrano faz a leitura, é uma multa de 880 também, por dirigir com a CNH suspensa, mais dois anos de cassação e refazer toda a CNH. É uma pena bem pesada. Então, presta atenção. Recebeu uma infração, está no nome de terceiro veículo, faz a devida identificação do condutor. A mesma situação que tem ocorrido aqui, teve alguns fatos aí, não vamos citar nenhum nome, foi a questão de compra e venda de veículos. Pessoal, eu sei que as garagens costumam a prática de compra de veículos por procuração, porque a garagem tem essa prática de receber o veículo por procuração e com esse poder transferir, através de uma venda, a terceiro. Mas vamos ter o certo cuidado. Eu sei que ninguém vai deixar de comprar o veículo porque a garagem exigiu essa situação. Também não estou questionando a garagem, porque o Código de Trânsito diz que tem que ser transferido o veículo quando se vende. Mas não vamos quebrar esse costume que existe entre as garagens. O que eu quero orientar é que, se você vendeu o veículo para uma garagem, exija um contrato, exija a cópia da procuração, você previna, segure esses documentos da venda do veículo para provar que você não tinha mais a posse, que você não era mais o dono do veículo, que se chama tradição, que é a entrega do bem. Você vendeu o veículo, comprou através da tradição. Tenha muito cuidado. E a questão também de sempre verificar se é lista a garagem, se tem histórico, enfim. Porque essas questões aí de procuração, ela traz o poder de transferência do veículo a terceiro. E aí esse terceiro que está comprando é um terceiro de boa fé. Então a pessoa que acabou vendendo o veículo através da procuração e se não recebeu o valor, aquela pessoa que comprou de boa fé também não sabia dessa participação. Então vamos ter uma certa prevenção, consultar as garagens, ter um pouquinho de orientação, consultas, enfim, para não acabar sendo lesado em alguns tipos de golpes. É isso que eu ia falar já exatamente do senhor, que essa questão das pessoas venderem o carro e antes mesmo do pagamento já passarem uma procuração para que, por exemplo, o comprador já possa repassar para uma outra terceira pessoa esse veículo, fazer funcionar um sistema de intermediário. Como as pessoas podem se prevenir? Existe alguma forma de comunicar o Detran que esse veículo está sendo vendido ou ela precisa preparar um contrato especial separadamente, se deter um contrato, esse contrato tem validade jurídica? Como é que a pessoa pode ter uma certeza, uma segurança que ela está? não estaria, está se prevenindo de cair um possível golpe aí? Sim, vamos separar pela parte jurídica correta e pela parte do costume, da parte da negociação, que a gente não pode omitir essa parte, infelizmente. A parte correta é vender ou transferir o veículo. Se você vendeu por procuração, contrato, você vai no CRVA e comunica a venda para aquela garagem ou para aquela pessoa que você vendeu o carro e aí a partir dessa comunicação de venda, você não é mais responsável pelos atos, certo? Mas eu sei que tem garagens que pedem para não ser comunicada a venda e qualquer ato para não transferir o veículo para si e sim transferir já para o terceiro que for comprar o carro. A gente sabe que tem essa prática e não pode omitir. E não é só em Elistinha, é em todo o Brasil. Porque tem um prazo ali depois da comunicação para fazer a transferência. Exatamente, quando você comunica a venda, se não transferir o veículo vai gerar uma infração por não transferir o veículo. Então a gente sabe que, infelizmente, tem essa prática. Mas então se você vendeu o veículo e assinou a procuração, se previna que porque você está automaticamente errando. Por que está errando? Porque você está transferindo a propriedade do teu veículo para uma garagem que pode transferir para terceiro. Então você já não é mais o proprietário do veículo, infelizmente, tá? Então se você vai fazer essa prática, você previna de que essa garagem é lícita, é correta, é uma personalidade jurídica que não vá te lesar. Agora se você não conhece, não passe procuração de forma nenhuma. Ou se passar procuração, previna-se de um contrato da procuração, vai no CRVA e comunica a venda para estar livre de qualquer ônus. Bom, doutor, outra dúvida que muitas pessoas têm e está gerando bastante polêmica no trânsito nas últimas semanas é a questão das máquinas agrícolas. Principalmente a nossa região, que é uma região forte na agricultura. Pode ou não pode uma máquina agrícola circular na estrada? Ou de que forma ela pode? Infelizmente, essa situação tem gerado acidentes gravíssimos. Inclusive, acidentes noturnos, enfim. O que se tem em previsão? A previsão é que não pode trafegar de forma nenhuma, porque não tem licenciamento, não está em placada as máquinas agrícolas. Então, máquinas agrícolas têm que trafegar em cima de plataformas. Ela não pode trafegar em via urbana, no caso, ou BR ou RS. Mas, infelizmente, também a gente sabe que os agricultores precisam se deslocar de uma via para outra, de uma fazenda para outra, de uma área rural para outra. Então, tem uma orientação interna à polícia rodoviária estadual que defere, sim, o andamento de máquina agrícola, mas com as medidas até 2,80 de largura, com 4,40 de altura e 15 metros de comprimento. Essa é a exceção. Ainda em cima da exceção tem que ter faróis na frente, faróis atrás, no caso, seriam lanternas e mais algumas especificações que estão dentro de uma orientação que está junto ao sindicato dos agricultores. E essa exceção ainda, eu digo que deve ser ainda usar até batedores, nesse caso, para prevenir. Então, não existe também uma orientação específica de multas para agricultores que estão trafegando em cima de vias, enfim. Mas tem que ter na consciência, melhor, na responsabilidade, que se essa máquina está trafegando irregularmente, ela é responsável por todos os danos que venha a causar. Por exemplo, acidente de trânsito. Então, não é porque você não está sendo multado por andar em cima da pista que você está correto. Então, tem que sim prevenir e, se tiver que fazer, que não tiver outra saída, batedor, iluminação e uma baita prevenção e nunca à noite. Porque à noite, uma máquina agrícola, ela, com certeza, provavelmente tem a possibilidade de causar um acidente pela largura dela, enfim, dependendo da máquina. Mas a única exceção é essas medidas, até 2,80 ainda, com determinadas prevenções que estão ali naquela orientação junto ao sindicato dos agricultores. Seguindo toda aquela orientação, por exceção, pode trafegar. Mas desde que esteja todo dentro desse próprio regramento. E isso é uma coisa muito importante porque não é uma exceção os acidentes de trânsito relacionados a máquinas agrícolas. Tem acontecido muito e, principalmente, aqui na nossa região. Bom, doutor, esse é um dos assuntos do trânsito que sempre a gente tem muitas dúvidas, mas o nosso tempo é curto. Existe alguma outra forma que as pessoas possam entrar em contato com o senhor, tirar outras dúvidas, seja de multas, dessa questão das máquinas agrícolas, também da transferência de veículos aí? Eu não me sinto confortável em passar a ter contato, enfim, até porque, como eu sou advogado, eu só posso vir aqui fazer minha parte de orientação. Mas essa orientação quanto aos agricultores está disponível junto ao sindicato dos agricultores, certo? e eu digo mais, procurar sempre, tem o site do ETRAN que tem um cadastro na direita do site quando tu entra, tu faz um cadastro que vai ter todas as informações contra condutor, contra veículos, enfim, fazer uma prevenção e quando for procurar um profissional nessa determinada matéria, procura um profissional sério, não tu digo para me procurar ou qualquer outro colega, enfim, eu digo procurar um profissional sério, consulta a OAB, enfim, porque nessa parte, infelizmente, via internet, via celular, via mensagem, há muitos aproveitadores que prometem resultado e uma coisa que eu sempre digo, não se pode prometer resultado porque desde um processo ou qualquer situação não é o advogado que vem a julgar, quem vai julgar vai ser um juiz num processo judicial, na instância administrativa vai ser o JARI, vai ser o CETRAN, enfim, o que a gente pode fazer é o melhor demonstrar a irregularidade se houver, enfim, e aí isso ainda cabe interpretação judicial ou administrativa, então, nunca acredite em qualquer profissional que venha a garantir resultado, se isso acontecer, vira as costas e vai embora porque se chama esterionato. Bom, doutor, muito obrigado por essa entrevista, por favor, retorne outras vezes também para falar sobre trânsito que é muito importante para a nossa comunidade, obrigado. Muito obrigado, boa noite, agradeço o convite e sempre disponível quando precisar. Muito bem, gente, hoje à noite é oito da noite e a gente tem mais Bom Dia Entrevista, fica com a gente aqui na TV Bom Dia e você assiste às oito da noite mais um programa Bom Dia Entrevista, tá bom? Olha, o Bom Dia Notícias de hoje vai ficando por aqui, obrigado pela sua companhia, amanhã a gente está de volta com mais informações para você, você pode rever esses e outros programas no site www.tvbondia.com Até mais, tchau, tchau!